Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo novo no canal, vídeo de acabados. Eu vou mostrar pra vocês tudo que acabou aqui em casa de produtinhos de beleza e eu conto se eu compraria novamente ou não. Dou aquele feedback, né? Se o produto é bom, se vale a pena. Então ele tá cheio de dicas. Se você gosta desse estilo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Vou começar com produtinhos bem pequenininhos, porque eu coloco tudo nessa cestinha, eu vou acumulando durante os meses, né? Deixo aqui em cima da minha penteadeira. Mas eu tenho várias coisas pequenininhas, deixei aqui do lado. Eu já vou começar com os lip balms. Gente, acabaram vários aqui, porque eu sou viciada, eu uso muito, muito, muito. Tenho pavor da minha boca ficar ressecada. Então eu sempre tenho na bolsa, tenho na penteadeira, tenho do lado da minha cama. Enfim, todo canto tem. Esse daqui que acabou é um Carmex. E ele é muito bom, um dos melhores que eu já usei. O Carmex é importado. Eu ganhei ele da Orlando Condani. Ela me enviou uma caixinha com vários produtinhos. E eu amei. Sério, queria de novo. Até preciso entrar em contato com ela. É aquele assim, bem padrãozinho, que você rosqueia aqui embaixo e sai o produtinho em cima. Ele é de morango. O cheirinho era delicioso e deixava o meu lábio super, super hidratado. Ele tem fator solar 15 também. Com certeza eu compraria de novo. Aqui eu tenho vários que acabaram do Boticário. Que é esse quadradinho aqui, super fofo. Deixa eu mostrar. Esse é da linha Centélia Asiática. Ele é um bálsamo reparador, tá? Aqui fala que você não precisa passar só nos lábios, corpo e rosto. Mas eu usava só nos lábios, né? Acho meio estranho. Me passa no cotovelo e depois passa na boca. Mas enfim. Aí ele é assim. Ele tinha um cheirinho muito bom. E sério, ele deixava o meu lábio super hidratado. Esse aqui é um que eu com certeza compraria de novo. Na verdade, toda essa linha do Boticário é muito boa. Esse daqui, ele é da linha Cuide-se Bem. Esse aqui, será que fala que é Cuide-se Bem? Não. Esse aqui não fala que é da linha Cuide-se Bem. Ele é dessa centelha asiática. Inclusive eu tenho o hidratante dele, olha só. Opa! Cuscaí. Esse aqui é o hidratante que é da mesma linha do Balmezinho. Esse daqui é da linha Cuide-se Bem. Ele é o Caramelito. É super cheirosinho. Ai, muito bom. Ele ainda tem no fundinho, se vocês olharem. Mas eu já tô sem paciência de ficar tirando o fundo dele com a unha. Então já tirei de lado, porque eu tenho vários outros. Esse daqui também é da linha Cuide-se Bem, de leite e mel. Eles são muito fofos. Sempre tem um desenhinho. Agora eu não tenho mais nenhum. Preciso comprar. Esse eu raspei tudo. Olha. Esse foi até o fim. Então com certeza eu compraria de novo. Tanto é que eu tenho três aqui, né? Fora os que já acabaram e que eu já mostrei pra vocês no vídeo de favoritos. Agora eu vou mostrar um produtinho de maquiagem que foi o único de make-up que acabou nesses últimos meses. Porque, ai, sei lá. Calor. Acaba usando menos maquiagem, né? Eu tô bem de boa, assim. Esse produtinho é maravilhoso. Inclusive eu já comprei mais um. Então vocês já sabem que ele é bom. Ele se chama Full Brown. Ele é um gelzinho pra sobrancelhas do Ruby Rose. E a cor que eu uso é a Light. Ele é bem clarinho. Dá super certo pra mim a sobrancelha. Deixa super natural. E dá um voluminho. Então você só passa assim. Ele corrige, dá um volume e deixa bem bonita a sobrancelha. Essa cor aqui foi uma das que mais se adaptou pro meu cabelo loiro. As outras acabam ficando mais escuras e tal. Produtinho Mara. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um demaquilante que acabou. Que é esse aqui da Ruby Rose. Ele é o demaquilante bifásico express. Pra boca. Pra face, lábios e olhos. Só que assim, eu soube que ele saiu de linha. O Ruby Rose não faz mais esse produtinho aqui. Mas ele era muito bom. Com certeza eu compraria de novo se tivesse. Ele remove a maquiagem, limpa, hidrata e é oil free. Esses bifásicos são ótimos pra tirar a máscara de cílios, né? Eu adoro. Pena que não tem mais. Aí o outro demaquilante que acabou foi esse da Nivea. Que daí eu sempre acabo comprando esse daqui. Que é o bifásico deles, né? De alta performance. Protege os cílios e realmente tira a maquiagem sem esforço. Porque a água micilar pra mim acaba judiando dos meus olhos. Eu fico toda assada, assim, toda machucada. Se eu passo muita água micilar pra tirar a máscara de cílios. Esse daqui tira super, super bem. Inclusive estou sem e preciso comprar. Que acabou essa semana esse daqui. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Deixa eu ver se tem algo de cuidados com a pele. Não. Tá. Ah, tem aqui. O Hydro Boost. Que é esse da Neutrodina. A água micilar deles com ácido hialurônico. Que é maravilhosa. Já tem o outro ali. Sempre compro de novo porque é uma das que eu mais gosto. Tá? Essa daqui lá tem um cheirinho super bom. E ela limpa, demaquila, hidrata, revitaliza, tonifica, reequilibra. E deixa a pele suavizada. Realmente ela é bem suave. Não agride tanto a pele. E eu adoro esse daqui da Neutrodina. Agora, deixa eu mostrar pra vocês. Alguns produtinhos de cabelo. Que tem vários aqui. Esse daqui é um spray. Pro cabelo, né? Spray de fixação. Dessa marca aqui. Que eu não quero me arriscar a falar. Deixa eu ver. Lee Stafford. Lee Stafford. Acho que é isso. Uma marca importada. Eu comprei no Paraguai. É de coco. Cheirinho maravilhoso. E eu usava, assim, pra finalizar penteados e tal. Meu, e durou muito porque acho que faz quantos anos que eu... Faz uns dois anos que eu fui pro Paraguai e comprei esse spray aqui. Muito bom. Eu adorei. Compraria de novo se eu tivesse oportunidade. Inclusive, tô com saudade de ir pro Paraguai. Mas o dólar, né? Tá matando a gente. Esse daqui é um spray também. Só que é aquele que fixa solto. Esse aqui eu sempre uso quando eu faço o Babyliss. Pra que o cabelo não fique duro. Mas, como o meu cabelo é assim, mais liso. Se eu não passo fixador, ele desmancha o cachinho, né? Então, ele é legal também porque ele é anti-umidade. E dessa marca aqui. Aspa. Da marca Aspa. Muito bom. Tem vários, né? Acho que vocês já devem conhecer. Inclusive, eu preciso comprar mais um. Porque eu estou sem fixador. Quando eu faço o Babyliss, ele tá durando. Eu não sei como. Outro produtinho de cabelo... Ah, tem mais um spray. Olha só. Esse daqui é da Ciage Deodora. O spray de extrema fixação. Esse daqui realmente é pra deixar o cabelo durão. Eu gosto quando eu faço um rabo de cabelo. Que eu quero deixar o cabelo bem preso. Com certeza eu compraria de novo. Essa linha de cabelo Deodora é incrível. Incrível mesmo. Esse daqui é o shampoo agente anti-oleosidade. Esse é o anti-resíduos, tá? Tem o shampoo normal pra cabelos oleosos. E tem esse daqui que é o anti-resíduos. Que você não usa sempre, né? Eu intercalava em várias lavagens. E faz aquela super limpeza nos cabelos, né? 48 horas sem oleosidade. Essa linha aqui do Boticário, né? Match do Boticário é incrível também. Muito boa. E falando nessa linha, eu tenho esse produtinho aqui. Que eu acho que já apareceu aqui no vídeo de acabados. Que é esse tônico efeito anti... Quer dizer... Tô me confundindo, calma aí. Tônico anti-efeito rebote. Eu passo no cabelo assim, ó. Digamos, amanhã eu acordei e ele tá assim com essa raizinha um pouco oleosa. Eu espirro nessa região. Massageio, assim, misturo bem, né? No cabelo. E daí eu seco. Passo o secador. Tira a oleosidade e dura super. Eu tenho usado mais isso daqui do que o shampoo seco. Esse tônico, na verdade, ele equilibra a produção de oleosidade no couro cabeludo. Então você vai espaçar o tempo entre as lavagens. E ele não gera aquele efeito rebote. Então ele é muito legal. Além de solucionar assim, meio que de imediato, na hora que você passa, você já tem um efeito. Ele meio que dá uma tratada e ajuda a não produzir tanta oleosidade. Eu adorei. O Boticário também, tá? É... De cabelo. Agora eu tenho só dois shampoos. Shampoos secos. Dois iguais, inclusive. Da Bove. Que tem um precinho bem bacana. Eu compro no supermercado. E é um, assim, que eu tenho gostado, assim. Normalmente, quando acaba, eu compro dessa marca de novo. Por ser de fácil acesso. E porque eu acho, assim, que tem um resultado legal. Nada bate o Batiste, né? Infelizmente, não temos mais no Brasil. Podia voltar. Mas, enfim. Ele é muito, muito bom. Tem um cheirinho bem gostoso também. Quando em a Bove, eu tenho o antitranspirante deles. Que acabou aqui. Esse é o Candy. Acho que é o mesmo cheiro, inclusive. Esse aqui é Candy. Esse aqui também é Candy. Gosto também por causa do preço. Acho que os produtos da Bove tem um custo-benefício bem, bem bacana, assim. E... E eu gosto, sabe? Tipo, eu, hoje em dia... Como que eu vou falar pra vocês que... Eu não consigo medir a eficiência do antitranspirante. Porque eu tenho Botox na axila. Então, eu suo muito pouco. Praticamente zero, né? É... Mas eu pego mais pelo cheirinho, assim. E eu também, vou ser sincera pra vocês. Eu não tenho CC. Posso suar o dia inteiro, que eu não fico fedida. Então, eu uso mais, sei lá por quê. Aí, acabou esse daqui. Que é o Soft Creme, que também é da Bove. E tem um cheirinho bem gostoso. E é isso. Compraria de novo. Inclusive, tenho outros já. Acabaram dois sabonetes íntimos. Um deles é esse daqui, da Nivea. Este. Que é o Suave. Ele tem esse desenho rosa aqui. Ele é muito bom. Já comprei várias vezes esse sabonete líquido íntimo. Compraria de novo. Mas, eu ganhei da Parentex um kit com três ou quatro sabonetes. Cada um vem com uma composição diferente. Esse daqui é com aloe vera. Ele é um neutro. Ele tem a função hidratante. E ajuda a balancear o pH. Gostei bastante. Achei super suave, assim. E eu sempre uso sabonete íntimo. Sei lá, não consigo passar sabonete normal, sabe? Eu acho muito bom. Compraria novamente, com certeza. E eu acho que os produtinhos da Parentex também tem um custo-benefício bem bacana. É uma empresa aqui de Santa Catarina. É de Santa Catarina? Não. Acho que não é. Peraí. É sim. É de Tijucas. Tijucas Santa Catarina. Olha, até que hoje o vídeo foi rapidinho. Pelo menos a impressão que eu tive é que foi rápido. Foram esses os produtos que acabaram. Agora, nos últimos meses. Parece que não foi muito. Mas já encheu a minha caixinha aqui. A minha cestinha dos acabados. Espero que vocês tenham gostado. Se você já usou algum desses produtos, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dele. E me dê sugestões dos próximos vídeos que eu quero saber. Quero trazer vídeos toda semana aqui pra vocês. Porque vocês não sintam mais a minha falta. E nem eu de vocês, né? Me segue lá no Instagram que é o adri.xseu E curte esse vídeo. Deixe um comentário. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.